Antes, você já vê aqui na sua tela, hora das notícias do Legislativo. E olha só, a gente, você que assistiu aqui ontem ao nosso Câmara Total, viu a notícia que, por medida de precaução, a Câmara interditou a área de vagas de estacionamento de visitantes que fica na Avenida da Saudade. A nossa equipe conversou com o diretor de infraestrutura da Câmara de Campinas, que falou sobre essa situação. Por precaução, enquanto a gente não recebe a visita do engenheiro agrônomo ou biólogo da Prefeitura para fazer uma análise mais minuciosa nas árvores aqui do pátio, dos arredores da Câmara, a gente isolou o local e estamos aguardando a visita. Dada a demanda desse tipo de serviço, já foi avisado que o pessoal da Prefeitura está com sobrecarga de serviço. Então, a prioridade foi solicitada e a gente aguarda o mais breve possível. Uma área interna do prédio do Legislativo também foi interditada. A princípio, nós interditamos dois locais onde tem uma árvore que a gente averiguou com o maior risco. Na frente do prédio, ao lado do Galácio, na Avenida da Saudade, e uma no pátio interno de veículos, que é entrada pela Roberto Mangi, que também tem um risco, a gente avalia com risco. Então, foi feito isolamento do perímetro dessas áreas. Foi feita uma análise prévia pela equipe de manutenção aqui da casa, mas uma análise mais pormenorizada vai ser dada pelo biólogo ou pelo engenheiro agrônomo que tem capacidade técnica para fazer uma avaliação técnica efetiva. 11 horas mais 6 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego quer garantir o fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública municipal durante os períodos de férias e recesso escolar. O projeto de lei tem a finalidade de fornecer merenda escolar aos alunos da rede pública municipal durante os períodos de férias e recesso escolar. O parlamentar reforça que durante esses períodos, muitas crianças em vulnerabilidade social não fazem sequer uma refeição completa por dia e que a proposta autoriza o município a fornecer alimentação. Inicialmente, a ideia é que a escola possa oferecer para aquelas famílias que estão no Cade Único, aquelas crianças que estão em famílias de vulnerabilidade social. É uma medida, uma das medidas de segurança alimentar do nosso município. É um reforço da educação, pode contribuir com assistência social. Então, a questão de combate à fome, ela tem que ser tratada de maneira sistêmica. Quem pode ajudar e de que forma? Eu vi que a educação pode colaborar fornecendo a alimentação da merenda escolar nos períodos das férias, uma vez que muitas crianças têm como a merenda escolar a sua principal refeição do dia. Ainda segundo o vereador Igor Diego, a falta de refeições no período de férias traz problemas de aprendizado no retorno às aulas. Também fornecer merenda em época de férias, de acordo com o parlamentar, incentiva os pais a manterem as crianças na escola. Hoje, no município de Campinas, nós temos mais de 60 mil famílias cadastradas no Cade Único. Através de um CRAS, eles vão e expõem a sua necessidade social. Muitas dessas famílias, a educação ainda não me passou, eu vou fazer um requerimento de informações, para a gente conseguir fazer o cruzamento do dado. Porque aí precisa assistência social, identificar se essas famílias, quantas dessas estão na rede municipal e elas serem assistidas. Importante ressaltar que essa operação já foi feita na pandemia, só que ao invés da merenda escolar, a educação forneceu uma cesta básica, porque não estava funcionando o complexo. Então, eles já têm identificado assistência junto com a educação, quem serão os beneficiados. Não é um trabalho de cruzamento difícil, né? Qualquer analista de sistemas hoje consegue rapidamente fazer o cruzamento dessas tabelas, identificar essas famílias e fazer esse aporte para assistência social. Olha só, o vereador Paulo Gaspar quer que o centro de Campinas volte a ter mais moradores. Por isso, o protocolou uma indicação para um estudo de redução de IPTU para a região. O vereador Paulo Gaspar protocolou indicação solicitando estudos para redução do valor de IPTU pago pelos proprietários de imóveis situados no centro de Campinas, com a finalidade de aumentar o número de moradores e empresas no local. A administração pública precisa ter um olhar especial para o centro. E ela é a sala de visita da nossa cidade, é onde a história da cidade começou, e é onde a administração precisa trazer de volta toda aquela pujança que o centro teve outrora. Nesse sentido, a gente propôs a redução do IPTU como um todo para o centro, diferentemente da legislação que foi aprovada no ano passado na Câmara Municipal, onde se dá isenção apenas para algumas pessoas que vão ter condições financeiras de fazer reforma nos seus imóveis. Para o vereador, as medidas anunciadas pela Prefeitura para revitalizar e requalificar o centro de Campinas ainda são tímidas. Segundo ele, o centro da cidade precisa voltar a ser um polo atrativo para se morar. Essa questão do centro é complexa também em relação à retomada da economia, mas a gente propôs uma série de emendas nesse projeto que dava isenção de IPTU para quem vai reformar seu imóvel. A gente acredita que não é com isenção que você vai criar essa retomada, mas sim atraindo o mercado, tornando sustentável os investimentos imobiliários, empreendimentos e atraindo novos moradores para o centro. Então, essa questão de você reduzir para todos, significa você manter a população que hoje já mora aqui e que não está aguentando mais pagar nem o seu aluguel, quanto mais o IPTU, e muito menos pensar em reforma. Segundo, você atrair investimento e atrair população para que o centro, o comércio e serviços voltem a ter a sua demanda necessária. O parlamentar acredita que a medida mais justa neste caso é realizar a diminuição do IPTU de todos os imóveis na área central, fomentando desta forma o retorno de moradores e também de empresas para a área central de Campinas. Para toda a população do centro, um centro expandido, não um centro reduzido como foi proposto nesse IPL aprovado, porque como é a isenção, eles tinham a preocupação de não abrir demais porque a renúncia fiscal ia ser grande. Então, nós não precisamos de nada disso. A gente basta criar os instrumentos necessários para que o próprio mercado se regule e sustente e financie essa retomada e essa requalificação do centro. Então, é para todo mundo mesmo, para todos que moram, seja comércio e serviços ou moradores, para todos. Em sua indicação, o vereador acrescenta que é necessário estimular a volta de moradores para a área central, fomentando assim a atividade econômica local. A gente precisa atrair, por exemplo, tem uma população que mora no Cambuí, no Botafogo Guanabara, que ela está ao redor do centro, mas ela não tem intenção de vir para o centro por causa de problemas, seja de mobilidade, seja por causa das pessoas em situação de rua, que atrapalham o seu comércio, o seu negócio. Então, a gente precisa atrair uma população que precise e valorize essa questão do centro, como o pessoal que mora na periferia, que precisa de duas horas para deslocar e chegar na sua moradia. Se ela morar no centro e tiver um IPTU mais barato, inclusive outros projetos que a gente propôs, que é a locação social, onde a prefeitura vai ajudar, vai subsidiar o aluguel para a população que mora na periferia vir para o centro, ela vai trabalhar, por exemplo, uma faxineira vai trabalhar no Cambuí, no Guanabara, ela vai a pé, ou vai de bicicleta, ou vai pegar um Uber, que vai ser bem pertinho, vai custar baratinho para ela. Então, todas essas questões precisam ser estudadas. O vereador Cecílio Santos tem questionado a prefeitura de Campinas em relação ao trânsito da Avenida John Boydum Lop, especificamente na ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes, é o Câmara nas Ruas. O vereador Cecílio Santos tem questionado a prefeitura sobre a questão viária da Avenida John Boydum Lop, na ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes, local de grande transtorno aos motoristas pelo trânsito e inúmeros acidentes ocorridos. Desde o início da obra, nós estamos questionando a prefeitura sobre o cronograma, especialmente, desse pontilhão. Porque, no nosso entender, essa obra de arte, pontilhão, é que demora mais. Portanto, deveria a obra ter iniciado justamente pela construção do pontilhão. Isso não ocorreu. Foi liberado as outras faixas de rolamento do corredor de ônibus e também dos veículos. E aqui se tornou um funil, onde vêm ocorrendo acidentes recorrentemente. E é um problema para toda a região, principalmente, para o transporte público, que perde o horário, não é? Não conseguem cumprir os horários, justamente, por conta de atrasos neste afunilamento aqui, principalmente, período da manhã e da tarde. O aposentado do Berley Fernandes mora há 15 anos no satélite Íris e já presenciou diversos acidentes. E conta que já tentou o contato com as autoridades para que tomassem alguma providência, mas sempre sem sucesso. E essa ponte a gente está reivindicando faz tempo, cara. Isso daí já era para ter feito a ponte, porque eles falam que isso daí é a obra da Autobahn. Mas a gente entrou em contato com a Autobahn, a Autobahn disse que é do governo. A gente entrou em contato com o governo, o governo fala que é do estadual, municipal. E um vai jogando para o outro. A gente queria tanto que eles fizessem essa ponte para desafogar, para evitar os acidentes. Uns dois meses atrás, um cara de moto morreu. A obra é fundamental para a conclusão do corredor e, principalmente, para a fluidez do trânsito, para dar segurança ao usuário da via. São muitos veículos que transitam pela Avenida John Boydum Lope e chegam nesse ponto, ela estrangula e, portanto, causa este trânsito lento, muito forte, e os acidentes. Nós tivemos, infelizmente, esse acidente, onde houve perca material. Graças a Deus não teve nenhuma perca humana, mas os prejuízos são muito grandes. E, neste ponto, já houve acidente fatal, lamentavelmente. O vereador Cecílio Santos é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande. Membro da Comissão Especial de Estudos que acompanha e fiscaliza o término das obras do BRT. E membro da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui na Câmara de Campinas. E abordou o trabalho do Legislativo na fiscalização. São muitas reuniões, muitas escutas à população, ao próprio secretário, à equipe técnica e muitas cobranças. Nós, com esse envolvimento em várias comissões, é justamente para dar resposta à população, a qual nos elegeu e a gente representa, de agilizar esse conjunto de obras para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. Posso sair e vir para você ter ideia. O ônibus rodando só no corredor, ele diminui em cerca de meia hora o tempo de trajeto. Ele gastaria 50, 60 minutos do Terminal Campo Grande até o Terminal Central. E, andando só no corredor, ele teria aí uma economia de 30 minutos para chegar aos dois pontos da cidade. Então, é fundamental que seja concluído o BRT, seja concluído esse pontilhão e possa a população contar com essa infraestrutura. A população espera que as obras sejam concluídas o quanto antes para trazer mais segurança a todos. Duplicando essa ponte aqui, esse problema de acidente aqui talvez acabe. Talvez não seja na avenida toda, né? Mas acaba bastante, já desafoga bastante. A gente fala agora sobre as emendas impositivas, que é aquela ferramenta que os parlamentares têm à disposição pela primeira vez agora em 2023 para fazer indicações ao Executivo. E a vereadora Paola Miguel garantiu parte dessas emendas para diversas áreas, entre elas para o combate à violência contra a mulher, incentivo à cultura negra e apoio ao Centro de Referência contra ISTs. A vereadora Paola Miguel definiu as suas emendas impositivas para o Orçamento 2023. Ela direcionou seus recursos para algumas ações mais gerais, mas também investiu em questões específicas que fortalecem projetos importantes para a cidade. A primeira coisa foi que a gente conversou junto com a cidade civil para saber aonde a gente poderia também destinar essas emendas e que fosse ter um impacto direto. Então, a gente destinou, por exemplo, para algumas regiões que a gente já tem um trabalho como o CS do Bassolli, do Vida Nova, ali na região de Barão Geraldo também. A gente destinou para o fomento de alguns serviços, como a saúde mental, então, alguns CAPs que a gente sabe que passaram, no último período da pandemia, passaram por uma situação muito complicada, como, por exemplo, o CAPs Antônio Orlando, que fica ali na região do Londres. Neste prédio, fica localizado o Centro de Referência em IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais, doutora Silvia Brandão Bertazoli, para onde a vereadora direcionou mais de 300 mil reais. Para ela, o serviço é fundamental e precisa de mais investimentos. A gente está destinando também uma parte para o enfrentamento a ISTs, AIDS, que é um serviço que tem aqui no centro, muita gente não sabe, e consegue ali trazer não só os exames das ISTs, mas também um tratamento completamente coberto pelo SUS. Então, tiveram outros centros de saúde também, que a gente acabou destinando valor na questão de informatização, para poder ter algumas reformas para a melhoria da população. Então, o 50% da saúde, ele foi diretamente conversado, não só com a sociedade civil, ali na questão de quem usa o serviço, mas também com os conselheiros e os próprios profissionais, os próprios servidores que estão dentro dele, para a gente saber, de fato, como que a gente poderia aplicar esse recurso e ter uma mudança, de fato. Na área cultural, ela investiu no apoio a ações que darão espaço para a cultura periférica e a democratização da cultura. 400 mil reais servirão para incentivo a eventos culturais comunitários. 12 mil para aquisição de equipamentos para o centro de referência LGBT e, além disso, 200 mil reais serão utilizados para o Dia de Tereza de Benguela. A gente está destinando, a gente quer poder realizar quatro eventos que a gente vai construir juntamente com a Secretaria de Cultura, para trazer fomento para a comunidade LGBT, que é a mais. Nesse aspecto, também, a gente destinou para o centro de referência LGBT, para que consiga também fazer ações, melhorar o seu serviço, melhorar o atendimento. A gente tem dois projetos que faltavam recurso, então, o Dia de Tereza de Benguela, que a gente quer poder destinar, a gente destinou uma verba para a gente conseguir realizar um evento, uma atividade, né? Para trazer também para Campinas quem foi Tereza de Benguela, como que ela atuou e qual é a importância dela e por que a gente colocou no nosso calendário. Sempre preocupada com a luta pelos direitos das mulheres, ela garantiu 250 mil reais para a produção de materiais educativos da campanha de conscientização e enfrentamento do assédio e da violência sexual. Existia um outro projeto que era de enfrentamento à violência e ao assédio, que tem ali a execução de cartazes, então, sempre havia uma questão, a gente não consegue, né? A gente está sem recurso, então, a gente também destinou para esse recurso, para que no próximo período, né? No próximo ano, a gente consiga pensar em campanhas que, de fato, atendam as nossas mulheres que consigam chegar em todas e todos e todos que precisam de informação de como se protegerem da violência, né? A gente sabe que tem a Lei Maria da Penha, mas muitas vezes as pessoas não sabem ainda como denunciar, como que elas podem estarem ali, como que elas podem ali, de fato, ter acesso aos serviços municipais. Uma pauta que recebe atenção especial da parlamentar é da comunidade negra do município, que, segundo ela, precisa de mais incentivo. A gente também pensou na comunidade negra, como que a gente pode trazer, né? Um fomento, como que a gente pode organizar evento, como que a gente pode, de fato, valorizar a nossa comunidade. A gente tem o Fundo de Valoração da Comunidade Negra aqui no nosso município, então a gente queria, de fato, poder dar uma oportunidade para Campinas, né? De conhecer os nossos artistas. Então, a gente fez outras emendas também, mas esse é um pouquinho das nossas emendas que a gente fez aqui, sem ser da área da saúde, para a gente conseguir melhorar a nossa cidade. O vereador professor Alberto destinou boa parte das emendas impositivas para a área da saúde da mulher. A emenda de maior valor do vereador professor Alberto é de 2 milhões e 76 mil reais para a saúde da mulher, recurso que será utilizado para a aquisição de quatro tipos de medicamentos. O parlamentar espera que não faltem esses remédios mais caros para as mulheres. Olha, eu priorizei a saúde. É verdade que parte das emendas impositivas tem essa obrigatoriedade, mas, independentemente disso, eu entendo que a saúde merece destaque, merece valores maiores. Por isso, eu destinei 2 milhões e 76 mil, a maior parte, basicamente 70% das emendas que couberam a mim para a saúde da mulher. E eu fiz isso com muita alegria, porque eu acho que efetivamente as mulheres merecem ter uma saúde de qualidade. Também foram disponibilizados 250 mil reais para a aquisição de aparelhos para academias, para praças públicas. O vereador também destinou um valor para a aquisição de materiais para a construção de praças, areia, pedra e cimento. Minhas emendas priorizaram a saúde, mas também, quando eu falo de dar equipamentos para as regionais e dando melhores condições, eu estou pensando na saúde preventiva, porque você terá a prática de esportes com mais conforto, mais apropriadamente. Em outras palavras, eu resumo, então, as emendas que eu apresentei, todas com ênfase à saúde, ao bem-estar dos munícipes de Campinas. Também foi destinada uma quantia de 100 mil reais para a continuação da reforma do centro de saúde aqui do centro da cidade. Um local de atendimento de grande demanda. para manutenção, para dar continuidade lá dos seus equipamentos, para melhor atender a população. O vereador Rodrigo da Farmadique também apresentou as emendas impositivas ao orçamento de 2023. A maioria das solicitações atende ao Distrito do Ouro Verde. O vereador Rodrigo da Farmadique, através das emendas impositivas que foram criadas no ano passado por meio de uma alteração na lei orgânica do município, que permite aos parlamentares destinar no máximo 1,2% da receita corrente líquida e que metade deste percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde, destinou a maior parte para o Distrito do Ouro Verde, com investimentos em centros de saúde, academia ao ar livre e a aquisição de materiais para aquisição de playgrounds nas praças. Eu priorizei, principalmente, a área da saúde, os serviços que mais necessitavam, das quais eu já havia feito indicações ao prefeito, ao executivo, para que fizesse alterações. E ficava discricionário do prefeito, ele atendeu ou não. Mas dessa vez, com um orçamento impositivo, eu dei prioridade a essas indicações. O vereador Rodrigo da FarmaDIC destinou a maior parte das emendas impositivas para o aprimoramento dos serviços de logística de armazenamento aqui do Almoxarifado da Saúde de Campinas, que fica no Jardim Olina, com um total de R$ 866.452,00. Foram para a informatização do Almoxarifado Municipal, que é onde faz o armazenamento e a distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde. Isso vai ser muito importante, porque às vezes falta o medicamento no centro de saúde ou numa unidade de saúde, mas por conta, às vezes, de não ter um funcionário, às vezes não tem um carro, às vezes o problema da informatização, da comunicação entre as unidades, ele era deficitário. E com esse recurso vai ser possível fazer essa mudança que o município já havia projetando para fazer essa alteração, mas não havia o recurso. Então, destinei quase um milhão para esse serviço, para que ele seja implantado, esse projeto para a cidade. O parlamentar ainda vai destinar R$ 100 mil para a aquisição de aparelhos para a implantação de academias ao ar livre em praças públicas do Distrito do Ouro Verde, a aquisição de materiais para a construção de playgrounds em praças públicas do Distrito do Ouro Verde, R$ 200 mil para a cultura, para viabilizar a promoção de eventos culturais, saúde, R$ 116 mil e 500 para investimentos em informatização nas seguintes unidades de saúde, São Cristóvão, Santo Antônio, Vista Alegre, Vila Aeroporto, DIC 1, DIC 3, DIC 6, São Quirino e Centro de Referência, IST e HIV AIDS. R$ 68 mil e 100 reais para investimento em climatização nas seguintes unidades de saúde, São Cristóvão, Santo Antônio, Vista Alegre, Vila Aeroporto, DIC 1, DIC 3, DIC 6 e São Quirino. R$ 12 mil e 900 reais para investimento em climatização no Centro de Referência, IST e HIV AIDS. E R$ 300 mil para reforma da nova sede do Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos. Nós fiscalizamos todo o orçamento municipal, todos os programas que estão inclusos dentro do orçamento que nós vamos votar aqui hoje de cerca de R$ 9 bilhões. E nós, lógico, vamos ter um carinho melhor com as emendas impositivas, porque são obrigadas, elas vão ter que ser executadas. Então nós vamos ter um cuidado melhor agora, inclusive um carinho especial para fiscalizar essas emendas das quais nós estamos indicando que é tão importante para a população. Veio dia, mais sete minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Total, voltando com as notícias do Legislativo. Nós estávamos falando sobre as emendas parlamentares e agora nós vamos com o vereador Rubens Gás, que destinou um valor para as emendas para a região dos Amarais. Esporte e Cultura também foram incluídos. O vereador Rubens Gás detalhou as emendas impositivas que protocolou para o orçamento 2023 da cidade de Campinas. O parlamentar ressaltou que procurou seguir à risca as leis que regem as emendas. Na realidade, eu contemplei aquilo que era devido. A emenda impositiva que esse ano ela entra em vigor é uma prerrogativa a mais para os vereadores, né? E a gente procurou, na medida do possível, cumprir com todas as etapas que ela pediram. Além dos recursos direcionados para os centros de saúde, aqui da região dos Amarais, o vereador também destinou um valor significativo para a construção de um centro de referência de assistência social, um CRAS, aqui para a Zona Norte. Na realidade, o valor da emenda impositiva é de R$ 2.727.904,00. Obrigatoriamente, é necessário que 50% seja aplicado na saúde e nós fizemos de forma equalitária a quatro centros de saúde. Santa Mônica, São Marcos, CDHU, São Martins e São Martins. Então, R$ 1.363.000 foram destinados a esses centros de saúde. Ele fez questão de especificar para quais setores dos centros de saúde serão enviados os valores. Nós destinamos R$ 200.000,00 para a informatização, R$ 160.000,00 para equipamentos, R$ 43.952,00 para a câmera de monitoramento, R$ 720.000,00 para a manutenção predial, R$ 40.000,00 para a acessibilidade e R$ 200.000,00 para a recepção. Evidentemente, que esses valores são divididos em quatro centros de saúde. Não ficaram de fora cultura, esporte e assistência social, que devem receber recursos expressivos. O restante, o valor de R$ 1.363.000,00 que compreende 50%, nós destinamos R$ 50.000,00 para a cultura, R$ 50.000,00 também para o esporte, R$ 133.000,00 para a ONG, a organização social, que seria a Primavera, o Direito de C, ABC e CMEAR. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a região norte de Campinas recebeu atenção especial do vereador Zé Carlos, que encaminhou parte das emendas impositivas para a saúde, cultura e esporte da região. O vereador Zé Carlos direcionou suas emendas impositivas para a região do Distrito de Aparecidinha, na zona norte da cidade. Segundo ele, o distrito ainda carece de serviços públicos. A emenda é um instrumento pelo qual os vereadores podem destinar recursos do município para determinadas obras. Aqui, para a unidade de pronto atendimento da Vila Padre Anchieta, na região norte, que atualmente está desativada, o vereador assegurou mais de um milhão de reais. E para garantir a implementação de uma central de esterilização e um centro de especialidade odontológica, ele reuniu recursos com os vereadores Eduardo Magoga e Juscelino da Barbarense. Nós estamos destinando todos os nossos recursos da emenda impositiva para esse centro de odontologia e também de esterilização, que é um centro moderno, juntamente com o vereador Eduardo Magoga e também o vereador Juscelino da Barbarense. Ali é uma região carente, todos nós sabemos, então nós juntamos os três vereadores para fazer isso para a região norte, para toda a região norte de Campinas e outros bairros que quiserem e tiver essa vocação ou foi enviado para lá. Para a Secretaria de Esportes, ele encaminhou 450 mil e 200 mil para assistência social. Nós fizemos outras emendas onde nós estamos destinando academia para terceira idade, areninha para juventude, tudo na região norte porque é uma região carente que ainda é para o crasso. Também pensamos aí no pessoal de necessidade, todas elas, autistas, inclusive, especiais, então nós estamos destinando recursos também para essa área para assistência social. O parlamentar não esqueceu o meio ambiente e destinou 13 mil 952 reais para a Mata Santa Genebra para aquisição de material de consumo a ser utilizado pela Fundação José Pedro de Oliveira. E também para a compra de equipamentos ali para a Mata de Santa Genebra porque nós também temos que pensar na saúde, na assistência social, mas também nós temos que pensar no meio ambiente que o meio ambiente é tão carente hoje, é tão falado, mas ninguém se destina recursos para essa área. Nós pensamos e o nosso gabinete fez essa emenda. São várias várias emendas, vários valores que nós estamos destinando. Se cada um destina um pouquinho, são 33 vereadores, nós podemos melhorar a qualidade de vida da população de Campinas. E sobre a fiscalização desses recursos, ele comentou que todos devem ficar atentos. É o primeiro ano que nós estamos iniciando, inclusive é um projeto de minha autoria, junto à mesa, diretora, quando eu era presidente e que nós fizemos esse forjado de emendas impositivas, agora nós temos que fiscalizar a aplicação delas. É importantíssimo que a gente fiscalize o real cumprimento desses projetos.